Gente, festa boa a energia lá em cima, olha que eu encontro aqui, Abdul Obidal, como é que tá, Abdul, tudo bem? Eu que te encontrei, eu que te encontrei, em geral. Tá tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora, né? Tenho certeza, e como é que estão os projetos, planos pro próximo ano, nos próximos meses? Fala pra gente aqui, que a gente te escuta, sempre te adora. Não posso revelar muita coisa, né, mas a gente vai explodir uma embaixada ainda esse ano. Embaixada? Com certeza, embaixada. Ó, e como ele trabalha pro Irã, eu já vou logo perguntando, sem tintim, sem tintim, vai ter bomba! Literalmente, literalmente. Agora fala um pouco de você, Abdul, como é que tá a energia, meu coração, como é que eu quero saber de você. Não, eu não posso falar muita coisa, não vou falar, não vou falar, esse cara tira coisa de mim que eu não posso revelar, não vou falar nada. Eu vou continuar espremendo, porque a gente adora te escutar, Abdul. Fala pra gente. Gerard, só, só, é o seguinte, vou aqui em primeira mão, esse ano ainda eu vou me explodir. Mas se explodir é bomba, hein, gente, isso é exclusivo, isso é pra gente, só a gente tá sabendo disso. Para, para, você falou que não ia falar nada, para. Então, mas é o seguinte, já que tem bomba... Falando pra todo mundo. Todo mundo vai saber, já que tem bomba é o seguinte, já tem um lugar escolhido, você vai no improviso, como é que é o seu esquema? Porque você tem muita sensibilidade, né? Ó, primeiro eu vou te falar o seguinte, a gente tá com uma equipe trabalhando, isso deve acontecer lá pra novembro, perto do Natal, no mais tardar no Carnaval, e o pessoal fazendo uma pesquisa de campo pra isso, né? Tenho certeza, seu profissionalismo respira nessa pele aqui, agora ela tá chegando, né? A gente vai sentir saudade sobre. Falando muito sério agora, esse é o grande projeto da minha vida, e chegou a hora, porque é hora de maturidade e tal, então divido isso com você. Muito obrigado, a gente agradece, agora o pessoal que tá assistindo isso, quiser assistir de perto, fazer caravana, recolher pedacinho do seu no chão, como é que faz pra chegar perto lá da sua esposão? Vou dar uma dica, hospital, colégio, praça, lugar que tem muita gente, aglomerado de gente, e faço questão que você apareça, porque eu te vi crescendo, e você é parte disso. Você pode ter certeza, o que você faz tem pedigree, estarei lá, muito obrigado, tá, Bidu? Bidu, muito obrigado. Obrigado a você. Eu ainda posso dar mais um recado, rapidinho. O microfone é seu. Quero falar com o povo americano, que é um povo que eu quero que vá se fuder, eu quero que os filhos dele, que tenham câncer na merda da bunda, e que eles tenham uma morte solitária e dolorosa. É reverência, Jabadu, obrigado, hein? Muito obrigado. Ó, quero te dar um presente, leva pra você. Muito obrigado. Gente, vem que tem festa! Ard, não ficou de pronto. Ótimo, ficou ótimo. Não sou? Ótimo, você deu o serviço, deu o horário. Credibilidade, você acreditou. Porque isso é um projeto novo, a gente tem aí uma área de investimento, a gente fica muito na mão do patrocinador publicitário, né? Habibis, até Alza Zira, a gente tá fazendo um novo trabalho, um novo direcionamento. O que você acha? Tá maravilhoso, você é creminha, né? Você é creminha. Foi maravilhoso, parabéns. Agora eu vou te ver pra pouco tempo, né? Não, mas a gente tá fazendo alguma coisa. Joga buraco? Joga? Tem lá em casa. Vamos lá, vai um pôquer também? Com certeza. Parabéns, boa sorte.